Boa tarde, gente do YouTube. Boa tarde, boa noite. Bom dia, que não sei o que vocês vão ver esse vídeo. Eu vou fazer com uma receitinha aqui, ó. Uma pastinha brilha-lumina aqui, gente, ó. Faz com dois sabões aqui, ó. Vou fazer com azul IP e uma barra de... de coco, tá? Vai ficar mais potente, tá? Aqui já tô com ralo, ralo desse lado aqui do ralo do ralador. Ou se você não tiver um ralo, sabe pegar, cortar bem cortadinho, com a paca. O que é que tá fazendo? Eu tô ali com dois litros de água no coco ali pra prever, tá? De dois litros de água, tá? Pra desenvolver o sabão todinho, que é pra ficar prático. A não ser também ter outra opção, tá, gente? Pode pegar também, fazer hoje e deixar na água. E quando for no outro dia só é fazer pra economizar também o gás, né? Porque o gás tá caro, mas só que eu vou fazer agora, vou botar água no coco pra prever. Aí o que é que eu vou colocar aqui, gente? Vou dar opção aí, vou colocar, vai ter o quê? Uma colher de sal, vou colocar quatro de açúcar, tá? Quatro de açúcar. E pra minha mistura ficar mais potente ainda, isso é opção. Vou colocar duas colheres... Aqui, gente, olha aí. Duas colheres de limpa-lumina, tá, gente? Pra dar mais brilho, pra dar mais facilidade ainda pra poder... A gente não tá fazendo tanto esforço pra estar aí na panela, tá? E vou colocar... Não importa a marca, tá, gente? E vou colocar cinco colheres de detergente, tá, gente? Isso é o... E se você não tiver vinagre... Se não tiver álcool, gente, álcool de setenta, quarenta, não importa. Eu não importo o álcool. Vou colocar duas colheres. Mas se não tiver, pode colocar o vinagre de álcool. Duas colheres, tá, gente? Fora do fogo, tá? E... O álcool já falei, porque eu não tô mostrando tudo afimito. Mas aqui, olha aí. Vou começar a ralar. Vou deixar pra vocês aqui um pouco. Então, olha aí. Mas também pode fazer com um sabão só. Mas eu vou fazer com dois, porque eu quero uma pasta bem potente, tá, gente? Mas se não tiver também, todos os dois, dá super certo também, tá? Isso é a critério, tá, gente? Porque, assim, quanto mais que você fizer e colocar o ingrediente a mais, gente, tá? Isso aí vai ficar do critério da pessoa. Claro que sua pasta, sua pastinha vai ficar clara que ela vai ficar com mais potência ainda, né, gente? Ela dá mais brilho ainda na força como ela. De ter que ser sabão glicerinado, tá, gente? Aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aí. Tá vendo, olha aí? Não importa a cor, tá? Isso aí é opção. Eu vou fazer com esse aqui, porque eu quero fazer com esse azul, tá? Mas não importa que seja glicerinado, tá, gente? Agora, eu aconselho a pessoa a fazer, se tiver de preferência, não fazendo propaganda, tá, gente? Ou o IP ou o minuando, tá? Eu vou dar pausa pro vídeo não ficar muito longo, né, gente? Aí depois eu volto. Aqui, gente, é um pouco duro, tá, gente? E aí, outra, dá pra pessoa fazer também, né, pra ganhar um dinheirinho hoje, tá? Uma dica também, tá? Você ganha um dinheirinho também hoje, tá? Sai vendendo, tá oferecendo os vizinhos, que é uma pasta... Essa pastinha, pastinha porreta, pastinha milagrosa, me parei a panela, tá, gente? Aí, gente, ó. Os dois aqui, ó. Aí, uma vazeia assim, que você, que não é de vazeia, de colocar, de... Que essa vazeia aqui não é vazeia pra colocar... Essa vazeia não vai colocar vazeia não, tá, gente? Aqui já é de vazeia mesmo, de vazeia mesmo de plástico, tá? De roupa, que eu coloco... Pra lavar, botar roupa aqui quando eu lavo, tá, gente? Aqui, ó. E... Contando aí que o açúcar é... É glicerina pra nossas mãos, protege nossas mãos, também ajuda a dar potência, limpar as panelas. O sal também ajuda também, tá, gente? O sal ajuda a limpar também, tá? Ele tem a sua importância também. Cada ingrediente desse tem sua importância, tá, gente? Aí, eu vou lá ver se... Já vou ver se a raça já tá boa, tá? Aí, daqui a pouco, eu vou pegar uma panela. Minha panela tá ali embaixo, que eu gosto de fazer minhas receitas aqui. Minha panela separada, individual. Pra nós vir, pra vocês, o que for comigo. Vou dar a pauta aqui, depois eu volto. Oxi. Aqui, gente, ó. Uma colher de sal, tá? Aí, gente, eu coloquei... No caso, eu falei que ia colocar... Quatro colheres. Eu resolvi colocar cinco colheres, tá? De açúcar. Ó, o vinagre aqui, ó. Tá? Detergente. E o limpa-alumínio, tá? Bem potente. Como eu quero a minha, é potente mesmo, tá? Esse é o que eu quero em cada um. Mas a minha, eu quero bem potente. Por isso que eu vou colocar o limpa-alumínio, tá, gente? Pra ficar potente mesmo, tá? Mas se você não tiver isso aqui, não é obrigado a botar não, tá, gente? Isso é porque eu quero. Aqui, gente, a minha panela aqui é do fazer, tá vendo? Minha panelinha aqui, ó. Agora vamos lá pra dentro, tá? Aqui, gente, ó. Já tô colocando aqui, ó. Aí a água desliguei ali, tá? Já freveu a água. Tá? Deixa eu dar pausa de novo aqui. Aí, aqui, gente. Agora eu vou dar o fogo, ó. Ó, não coloquei água toda, toda, não, por causa que não pode derramar aqui, ó. Deixei um pouco de água aqui ainda, gente, tá? Tá? Aí, ó. Vou desmanchar todinho aqui. Mexer. Agora que eu vou mexer. Aí, quando ela frever, tem que desenvolver tudinho, gente. Aí sim. Aí vamos pra segunda parte, tá? Que aqueles ingredientes que eu mostrei a vocês, tem que ser tudo fora do fogo, tá, gente? Às vezes tem gente que já coloca o açúcar dentro, mas eu vou colocar, fazer individual. Aí tem o segredo, tá, gente? Assim, cada produto que vocês possam dividir, mexe a massa de base, de 1 a 2 minutos, tá? Pra agregar tudo, tá, gente? Depois eu volto com vocês. Aqui, gente, ó. Tá terminando de desmanchar, ó. Ai, mas pra ficar algum grominho, não tem importância não, tá, gente? Mal certo mesmo é deixar desmanchado, mas ficar algum grominho, não tem importância não. Depois eu volto, tá? Pro vídeo ficar muito longo. Pra ficar um vídeo chato, né, gente? Ninguém merece um vídeo longo demais, né? Aqui, gente, ó. Aí, aí. Agora eu já vou tirar do fogo, pra não ir lá pra fora. Vou terminar dar o procedimento dele agora, tá, gente? Tá aqui, ó. Aí, aí. Já desenvolveu. Se tiver algum grominho, não tem importância como ele tá presente. Aí vai desmanchando, tá, gente? Vai coisando, ó. Aí, ó. Vocês não sabem a potência que vai dar esses dois sabões aqui, ó. O sabão de coco com o sabão em pé, tá, gente? Esse sabão também, ele ajuda bastante esse de cor também, o em pé, tá? Vou levar pra vocês lá pra fora. Vou levar a panela. Aqui, gente, ó. Outra, gente, ó. Eu coloquei um ingredientinho, tá, mas que vocês não viram, porque eu vou pegar no fogo, né? Peguei uma colher e meia de maisena, desenvolvi, tá, gente? Que ele também ajuda a dar, assim, é uma pasta, brilha alumínio, só que ela ficou um pouco consistente, tá? Aí, a maisena também, que ela ajuda bastante, ajuda a limpar também, tá, gente? Uma ótima opção também. Então, gente, eu vou colocar o que agora aqui, gente? Primeiro eu vou colocar logo aqui o açúcar, aqui, ó. Aí, ó, mexe, tá? Ele, depois, pra agregar todos os ingredientes, tá, gente? Aqui, ó. Ó, se quiser colocar bicarbonato também, coloca. Eu tenho, mas eu não vou colocar, tá, gente? Aí, vai ser outra próxima receitinha, tá? Tá individual, pra não ficar um monte de coisa numa receita só, né, gente? Vou dar uma pausa, depois eu volto, tá, gente? Aí, vou, aqui, ó. Porque o pôr vídeo tá muito longo. Então, vou colocar logo aqui, ó, as duas colheres de, ó. Uma, que vocês estão vendo. Duas, não tá louvindo, tá, gente? Aqui, ó. Tudo aqui vai dar uma potência, tá? E vai ajudar, as panelas tá brilhando mesmo, tá, gente? Vai ajudar mais ainda, tá? Claro. Não é também, gente, porque botou esses ingredientes e tudo que vai, assim, ó. Não tem que botar força, claro, né, gente? Tem que botar um pouco de força também, se não existe, né? Agora, vou dar uma pausa pra poder, senão o vídeo vai ficar muito longo. Ó, gente, como é um... Ela é mais. Eu coloquei seis colheres de detergente, tá? O vinagre. Agora, vou colocar uma colher de sal aqui, pra vocês verem agora aqui, ó. Agora, o vinagre, o álcool, tanto faz o álcool e o vinagre, gente, ele é individual, tá? Bota ele pro derradeiro de todos, tá? Assim, ó. Tem que ser tudo pra dar panela, do fogo, que eu tô falando errado. Que o sal, ele vai dar que ele tem aquela potência, ó, gente. Ele já vai começar a engrossar. Aqui, ó. Tem que mexer, agregar os ingredientes, tudo bem agregado. Agregado, viu, gente? Errei a palavra, né? Mas já faz parte da vida, tá? Aí, ó. Quando ela começa a ficar... Olha aqui, gente, ó. O sal, tá? O que é que ele faz? Aí, depois que colocar... Depois que colocar o vinagre, ele vai dar uma afinada. Então, eu vou mexer mais um pouquinho, depois eu volto pra vocês verem. Pra ficar muito longo. Aqui, gente, tá, gente? Coloquei como aqui a receita, ela foi grande, maior. Eu coloquei, eu coloquei mais uma colher de açúcar e mais uma colher de sal, tá, gente? Porque, como é uma colher de sal, é pra um litro de água, tá? Deixa eu passar ela pra vocês. No caso, foi duas colheres de sal, sete e açúcar foi seis, tá? Que é, passava pra vocês, pra vocês não se perder na receitinha, né, gente? Porque quando falar, vai fazer, fazer, passar uma coisa direito, né, gente? Porque eu só fiz com um litro de água, né? E agora eu acrescentei, tá, gente? Vocês estão vendo aqui, aqui, ó, como tá aí. Agora vamos, já mexeu bem mexido, tá, gente? Depois, não sei pra quando fica fino. Mas ele vai engrossar, tá? Aqui, potente. E com certeza aqui, de novo, eu não vou falar aqui, pra dizer assim, ó. Com esse daqui, pode lavar uma roupa branca, não. Por causa que colocou brilho alumínio, né, gente? Agora, uma que eu fiz, que eu vendi, o dinheiro aí é lavar, tá, gente? Eu não faço o que eu vendi. Aqui, ó. Duas de álcool, gente. Tá aqui, ó. Aí, ó. Uma. Duas, tá, gente? Tá aqui, ó. Ela vai afinar as páginas do álcool, tá? Mas ela vai engrossar, tá, gente? Não se preocupa aqui, ó. Tá, ela ficou mais fina, tá? Mas ela engrossa, tá? Isso, assim, não vai dizer que... Assim, como ela também é pastinha, não vai dizer que ela fica... Tem umas, dependendo que, às vezes, a pessoa faz, ela fica mais... Uma que eu fiz, a derradeira que eu fiz mesmo, gente. Ela ficou com... Assim, ela quase... Eu não vou falar você que ficou igual, igual com o sabão do mercado. Aí, já até menti, mas ficou bem consistente, tá? E dá pra lavar a roupa. Quando a próxima cor fizer, vai ser assim. Fazer assim a pastinha... Pastinha sabão, gente. E como tanto faz. Aí, dá pra lavar a roupa e lavar... Vaziar a panela. Essa daqui eu não vou indicar que é pra vocês... Ah, gente, vocês podem lavar a roupa. Não. Só coloquei... Porque essa é específica mesmo pra lavar a panela, tá? Pra lavar a roupa, não. Porque eu coloquei o brilho alumínio, tá? Pra dar mais uma potência. E vocês não imaginam como vai ficar a potência dessa pastinha. Agora eu vou dar uma pausa pra depois voltar. Pra ficar muito longo. Porque o vinho fica muito longo. Ah, gente, já voltei pra falar. Aí, outra. Quando vocês colocaram, encaixam, bilhete, onde que for. Não tampe, não, tá, gente? De jeito nenhum. Não pode tampar, não, tá? Tampa, não. E o segredo também, gente, é mexer, mexer. Bem mexido, tá? Aqui, olha. Aqui, olha. Pra ficar bonito aqui, ó. É mexer, mexer mesmo, tá, gente? Mexer pra agregar todos os ingredientes. Aí vocês vão fazendo passo a passo, como eu fiz aqui. Aí vai dar... Aí você vê que o meu não cortou aqui, ó. E outra. E as vazias aqui, que tá tudo higienizadezinha. Tudo lavado e tudo seca, tá, gente? Isso é um pingo de água, por favor, tá? Porque se você fizer, botar de qualquer jeito, vazias, desmolhadas. Aí você vai ficar assim, ah, amanhã mesmo deu sacamento cheio de água. Quase que pena, falou assim, não. Até agora, nenhuma minha que eu fiz, ficou, deu água, nada, tá, gente? Aqui, gente, caixa de manteiga aqui, ó. Mandei o termo de leite, vou procurar de manteiga agora. Pra mim, assim, eu vou colocar, e vou colocar um pouco aqui, ó. Aqui vai que alguém queira, eu vendi um desse aqui, ó. 750 gramas. Isso aqui não deu um quilo, não, tá? Pequenininho aqui, ó. Que é pra mim usar mesmo aqui. Tá cortando pro meu cartão que rasgou, safado. Aqui, gente, olha a quanta que deu aqui, ó. Esse aqui, ó. Eu coloco aqui, porque é pra mim eu uso mesmo, tá? Aqui, ó. Ia dar muito mais, tá, gente? Vou colocar naqueles vasinhos de 250 ml. Rende bastante aqui, tá? Essa quantidade que eu fiz aqui no vasinho daquele é a capacidade de 15 a 20 potinhos daquele, tá, gente? Aqui, ó. Potente, gente, ó. Aqui já tá começando a querer endurecer aqui, gente, ó. Ficou o resto aqui. Eu vou mostrar pra vocês agora na panela, gente. Aqui, ó. Aqui já começando, gente. Aqui, ó. Tá vindo aqui, ó. Vou dar pausa aqui pra mostrar pra vocês verem a potência, tá, gente? Aqui, gente, ó. Como ele fica, ó. Já ficando assim, tá? Bem consistente já, tá, gente? Aqui, ó. Olha, a única panela mais fina que eu tenho aqui é essa daqui, gente, ó. Ai, gente, assiste. A galera panela ali, gente, ó. Deixa eu coisar aqui pra vocês verem, né? Aqui, ó. Ó. Aqui, gente, ó. Aqui a pessoa já pode fazer e já pode usar na mesma hora, tá, gente? Depois que coisar aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Aqui, ó. 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 Tá ouvindo? Ó. É a potência. Ó. 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 Ó, aqui, ó. Tá vendo aí, gente? Aí, ó. Pra vocês verem. O que é que acontece aqui, ó. Espero que vocês gostem, gente. Que vocês façam, tá? E até o próximo vídeo, tá? Aqui, ó. Vou dar uma olhadinha aqui nesse copo aqui. Só pra vocês verem, ó. Ó. Aqui, ó. 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 Deixa eu pegar mais um pouquinho aqui, ó. Que ele vai sair mais de uma aqui, ó. É, né? Ó, ela vai bater aí. Aqui, gente, ó. Nem para o menino. Deu mais potência ainda, tá, gente? Aqui, gente, ó. Aqui, gente, ó. Ó, ó. Ó, aqui, ó. Deu mais potência ainda, tá? Tá? Aqui, ó. Tá vendo, gente? Aqui, gente. Que espetácio, hein, gente? Ó. Aqui, gente, ó. Ó. Tá embaçando aqui demais um pouco. Deixa eu tirar um pouco da claridade lá aqui. Pra vocês verem direito, ok? Senão vocês vão falar assim, não. Mas tá vendo ela na claridade? Tá brilhando a claridade lá? Aqui, gente, ó. Aqui, ó. Mas eu vou ficar de onde aqui, ó. Não, pra cá. Aí, ó. Espero que vocês gostem, tá, gente? Faça. Já tá cuidando consistência aqui, ó. Tá? E até o próximo vídeo. Depois eu vou fazer um vídeo, gente. Pra mostrar. Pra roupa, pra ajudar na limpeza da roupa, tá? Principalmente de roupa de criança, de escola, tá, gente? Pra ajudar, tá? Outras misturas, tá, gente? Outras dicas caseiras, tá? Pronto. Já tá aqui, ó. Tá? Espero que vocês gostem. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. E até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, quem for inscrito. Quem for, continua assistindo meus vídeos. E até o próximo vídeo, se Deus permitir. Tchau, gente. Muito obrigado. Faça. Faça direitinho. Passa, passa outra. Eu vou falar de novo, tá, gente? Se vocês não quiserem colocar o limpo alumínio, não é obrigado, não, tá? Eu coloquei pra dar mais potência, tá, gente? Mas não é obrigatório de jeito nenhum vocês colocarem, não, tá? Coloque, não. Se vocês não quiserem colocar, não coloque, tá? Mas se colocar, ó. Dá mais ajuda, dá brilho mais ainda, tá, gente? Aqui, ó. Tá? Espero que vocês gostem. Tchau. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aí, ó.